Olá exploradores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos conhecer a incrível história de sobrevivência de um soldado que lutava na Segunda Guerra Mundial. Imagine um homem nadando em uma água quase congelada, balas passando ao seu redor. Ele chega até a margem e corre descalço na neve. Ele ainda é atingido por um tiro no pé e nem isso o impede de fugir dessa situação. Parece um feito impossível, né? Mas isso é apenas o começo da história. A fuga de Jan Balsrud em 1943 no norte da Noruega é fruto de uma coragem individual surpreendente e uma vontade de sobreviver sem igual. Durante dois meses em que ele tentou fugir dos nazistas para o território neutro da Suécia, ele foi enterrado por uma avalanche, amputou seus próprios dedos congelados com um canivete, lutou contra a fome, ficou cego pela neve e apenas com o tato conseguiu chegar até uma cabana vazia, onde refugiou-se, contando com o apoio de moradores locais que colocaram suas próprias vidas em risco para ajudá-lo. Ele encontrou a liberdade e passou a viver uma vida normal até sua morte em 1988, aos 71 anos de idade. A prova de tudo Jan Balsrud nasceu em Oslo, capital da Noruega, em 1917. Como muitos outros garotos da sua época, ele veio de família humilde, filho de um fabricante de instrumentos. Ele completou o serviço militar aos 19 anos e, quando a Segunda Guerra Mundial eclodiu, foi prontamente servir o seu país. Depois que a Alemanha conquistou a Noruega, os políticos, a realeza e muitos civis fugiram para países mais seguros. Balsrud mudou-se para a Suécia, onde se especializou em técnicas de espionagem. Tempo depois, ele chegou à Grã-Bretanha, onde foi recrutado pelo Serviço de Operações Especiais e treinado para realizar operações de sabotagem. Balsrud tinha três anos de experiência militar, quando partiu com outros 11 militares em uma missão secreta na Noruega. Suas atribuições eram mergulhar em águas geladas, prender dispositivos explosivos em hidroaviões alemães e recrutar combatentes para a resistência norueguesa. Em uma dessas missões, enquanto procuravam contato com membros da resistência, eles cometeram um erro que mudou a vida de todos. Eles falaram com um civil que tinha o mesmo nome da pessoa que eles procuravam e, com isso, o homem os denunciou para as autoridades alemãs. Já com as informações em mãos, um navio de patrulha alemão atacou o barco em que Balsrud e os 11 homens estavam. Diante da situação, Balsrud e seus homens detonaram oito toneladas de explosivos que tinham a bordo e tentaram fugir em um pequeno bote. Os alemães abriram fogo, afundando o pequeno bote, lançando todos os homens nas águas geladas da Noruega. Balsrud nadou até a praia e viu que todos os seus companheiros estavam sob custódia alemã. Balsrud estava escondido atrás de uma pedra, preso em território inimigo e ciente que qualquer um que pudesse ajudá-lo seria morto se os alemães descobrissem. Quando ele notou que os soldados estavam se aproximando, ele puxou sua arma quase congelada e disparou matando dois inimigos. A partir daí, a pé, usando apenas uma bota, ele iniciou a fuga e foi passando de casa em casa, contando com a bondade e boa vontade das famílias norueguesas. Para minimizar o risco que sua presença representava, ele prometeu que se fosse pego, nunca iria mencionar de onde tinha vindo ou quem tinha visto. Um pescador lhe deu botas novas e um par de esquís. Outro homem remou quilômetros com ele em um bote durante a noite. Outro evitou que um soldado alemão o visse enquanto mantinha escondido e uma parteira o ajudou trocando os curativos do seu pé. E assim, com a ajuda dessas pessoas, ele foi passando pelas aldeias tentando desesperadamente atravessar a fronteira para a Suécia. Contando com a ajuda de dois homens, ele conseguiu chegar aos pés do monte Yagevar, uma montanha de 900 metros de altitude que fica perto do rio Lingen. Ao iniciar a cansativa escalada, uma forte nevasca o surpreendeu. E como se isso não bastasse, um avalanche o arrastou, enterrando-o até o pescoço. Com os pés congelados, ele passou três dias vagando sem rumo na nevasca. Quando o tempo finalmente clareou, Balsrud se via em uma situação extrema. Ele começou a ficar cego devido ao grande tempo exposto na nevasca. E ainda por cima, estava alucinando e com queimaduras de frio nos dedos dos pés. Finalmente, sua sorte começou a melhorar quando chegou em Furuflatten, uma pequena vila entre o monte Yagevar e o rio Lingen. Nesse momento, Balsrud já estava completamente desesperado. Ele chegou até uma casa e bateu na porta sem saber se lá havia amigo ou inimigo. Felizmente, ele foi acolhido pela família que prontamente o ajudou. A essa altura, a fuga de Balsrud já era um símbolo da resistência norueguesa. E o exército nazista concentrou todos os seus esforços para capturá-lo. Nesse momento, ajudá-lo era praticamente assinar sua sentença de morte. Por dias, uma família o escondeu em uma cabana remota. Lá, ele ficou por dias. E para piorar, seus dedos estavam congelados e a gangrena espalhava a cada dia, forçando Balsrud a tomar uma decisão extrema. Com o canivete, ele cortou as pontas dos dedos do pé e amputou o dedão para que a infecção não espalhasse mais. Passado o tempo, a família voltou até a cabana e o levou para outra cidade, onde ficou escondido por mais de duas semanas em uma caverna fria e escura no vale Skyjone. A essa altura, Balsrud estava à beira do suicídio. Os dedos que restavam também estavam congelando, fazendo piorar a grave infecção. Um dia sozinho dentro da caverna, ele pegou seu canivete novamente e amputou o resto dos dedos. Ele estava enfraquecendo a cada dia, com fome e incapaz de andar sem ajuda. Ele se perguntou se seria melhor acabar com seu sofrimento e diminuir o risco para aqueles que o ajudavam. Mesmo à beira da morte, ele continuou lutando para sobreviver. Uma força e resiliência inimagináveis tomaram conta de Balsrud. Nas semanas seguintes, os aldeões locais elaboraram um plano para levá-lo com segurança para outro local. Balsrud foi amarrado em uma maca, enquanto eles o levavam furtivamente pelos fiordes e montanhas cobertas de neve. Quando as montanhas se tornaram muito íngremes para escalar com a maca, eles tiveram a ajuda de um carpinteiro local que construiu um trenó para carregá-lo com mais facilidade. Já próximo à fronteira, eles amarraram renas ao seu trenó. Puxado pelos animais, ele conseguiu atravessar pelo território da Finlândia, que estava ocupada pelos nazistas, e finalmente conseguiu chegar até a Suécia. Lá, ele foi entregue aos cuidados da Cruz Vermelha Britânica, pesando incríveis 35 quilos. Demorou seis meses para Balsrud recuperar as forças e aprender a andar novamente sem os dedos do pé. Quando ele finalmente se recuperou, ele mudou-se para a Escócia e ainda virou um instrutor treinando combatentes aliados. Com a libertação da Noruega em 1945, ele se reuniu com sua família em Oslo, pela primeira vez em cinco anos. Um pequeno museu em Furflaten conta a incrível história de Jan Balsrud e menciona todas as famílias e aldeões que o ajudaram nessa trajetória. A história também virou filme. O décimo segundo homem retrata toda a fuga de Balsrud explorando novos eventos. Após sua morte em 1988, seu corpo foi cremado e as cinzas enterradas em um túmulo em Mandalen, que ele compartilha com um dos homens que o ajudou a escapar. E aí pessoal, comenta aí abaixo o que vocês acharam dessa história incrível. Não se esqueça de inscrever no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Até a próxima, um abraço, tchau!